Cajuína, Cristalina e Teresina Esses tipos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Fiquece um homem lindo e que se acaso assina No mínimo infeliz não se nos ilumina Tampouco tu vacia lágrima no destino Apenas a matéria vida era tão fina E era a musória, a monocinta, a carretina A Cajuína, Cristalina e Teresina Tchau!